Voz Mista ou Mixed Voice? Hoje a gente vai aprender o que é e como treinar sua voz mista para você ter aquele agudo potente e parar de quebrar na mudança do grave para o agudo, do agudo para o grave. Vamos lá! Meu nome é Icaro Melo e aqui no meu canal a gente aprende a cantar sem enrolação. A gente vai direto ao ponto. Se você é hoje um iniciante, um desafinado e quer aprender a cantar, ou se você já é alguém que canta em nível avançado, esse canal foi feito para você. Hoje a gente vai falar sobre Mixed Voice, mas antes da gente começar eu quero te dar um recado. Aqui na descrição do vídeo tem um link para o meu curso completo de canto, Cantar Bem. Clica nele, faz sua inscrição, dá uma olhada lá em tudo que você vai ter no curso, porque vai te ajudar demais. Se você quer aprender a cantar direto ao ponto, esse é o curso para você. Outra coisa, não esquece de se inscrever aqui no canal. Pode se inscrever, é de graça, você não paga nada e marca todas as notificações no sininho que vai aparecer do lado. Beleza! Vamos falar sobre Mixed Voice ou Voz Mista. É o mesmo nome para as duas coisas. Eu quero dividir esse vídeo em duas partes. Vou te explicar o que é o Mixed Voice, então presta atenção nessa parte da explicação para você parar de ficar viajando por aí, pensando que Mixed Voice é uma técnica secreta, que só os especiais conseguem fazer, que é algo super difícil. Você vai ver que é muito mais simples do que você imagina. Então presta atenção na explicação e depois a gente vai para os exercícios, tá bom? Para a gente entender esse termo Mixed Voice, que é a tradução do inglês para voz mista, a gente tem que começar a entender que está falando de mistura. Se é misto, está misturando alguma coisa ali. E o que é que está misturando? Aqui, a gente não vai ser muito científico nas explicações. Por quê? Quando a gente olha para esses termos, voz mista, voz de peito, voz de cabeça, a gente está falando de termos que foram criados antes da ciência ser tão avançada. Então a gente vai ter que dar uma viajada na maionese como o pessoal dava antigamente. Eles chamam de voz de peito essa voz grave, porque ela ressoa no peito. A gente sente vibrar o peito por quê? Sons graves ressoam em coisas maiores. Então essa região do nosso tórax acaba vibrando em algumas pessoas. E a voz de cabeça, para algumas pessoas, não para todas, ela ressoa em alguns pontos da cabeça. Você sente uma vibraçãozinha. É por isso que se chama dessa forma. Lembra que eu falei, a gente vai ter que dar uma viajada na maionese para entrar nesses termos aí. Então tem a minha voz de peito e minha voz de cabeça. A voz de peito, o grave, faz a nota mais grave que você consegue. Oi, oi. Essa é a sua voz de peito. Faz a nota mais aguda que você consegue com o volume baixo. Oi, oi. Conseguiu fazer essa voz agudinha lá em cima, assim, ó? Essa voz bem esquisita. Isso é a voz de cabeça. Não é um som que a gente vai utilizar cantando, fazendo dessa forma. Se utiliza, sim, a voz de cabeça enquanto canta, mas não com esse somzinho feio aqui. E o que essa tal dessa mistura propõe, que é a voz mista? E o porquê ela ajuda você a ter agudos mais potentes? Ela ajuda também você a não quebrar na passagem da voz de peito para a voz de cabeça? Eu já mostro daqui a pouco como que é essa tal quebra. Por que ela é tão desejada e qual que é a ideia de mistura? Eu vou querer, na minha voz aguda, ou seja, das minhas notas lá, agudinhas, eu vou querer essa imponência da voz de peito. Porque muita gente pensa, muita gente busca isso daí, né? Eu quero fazer aquele agudo potente. Algumas pessoas chamam de voz plena. Quero fazer agudo em voz plena, lá em cima, potente, com a voz de peito. É impossível você fazer agudos com voz de peito. Mas é possível que você tenha essa mistura. E aqui, viajando na maionese ainda, a gente vai misturar as duas vozes. Mas a gente vai pensar nessa mistura como a mistura das duas qualidades vocais. Ou seja, eu vou querer peso e vou querer notas agudas, notas altas. Legal. O que acontece quando a gente mistura o café preto com o leite? Um é totalmente preto e o outro é totalmente branco, não é? Quando a gente mistura, eles ficam marrons. Gera o café com leite que é marrom. Com essa mistura do Mixed Voice, a gente vai conseguir um resultado parecido. A gente vai ter que abrir mão de um pouco dessa pressão, dessa potência da voz de peito. Pra ganhar os agudos da voz de cabeça. Então a primeira ideia que você tem que ter na cabeça é essa daí. De você encontrar um ponto de sinergia, ou seja, um ponto de equilíbrio entre as duas coisas. Você vai alcançar aquele seu agudo com mais potência, mas não com tanta facilidade num primeiro momento. Num primeiro momento você vai ver, nossa, é mais fácil alcançar assim do que alcançar assim. Pra mim não é difícil fazer essa mudança que eu fiz hoje. Aqui eu já fiz uma voz misturada, ou seja, uma voz mista. Então você vai abrir mão um pouco da facilidade pra você ganhar um pouquinho mais de corpo. Você vai abrir mão um pouquinho do corpo pra você alcançar notas mais agudas. Aqui a gente já tá pensando nessa mistura. Então eu vou ter que... Meu café não vai ficar totalmente preto, ele vai ficar mais marronzinho, mas eu vou ter ali meu café com leite. E olha só que interessante. Aqui a gente já consegue pensar nas nuances da voz mista. Eu posso ter uma voz mista, pensando no café com leite, mais clarinha ou mais escurinha. Eu posso ter uma voz mista com mais peito ou uma voz mista com mais cabeça. Ou algo que pra mim eu consigo pensar que, ó, esse aqui é meu ponto médio entre as duas. É a mistura perfeita, 50 a 50. Mas só que você pode falar, não, agora eu quero um somzinho um pouco mais leve, um som mais de cabeça. Vou colocar aqui no final da descrição do vídeo um link pro meu vídeo onde eu explico mais a fundo a voz de cabeça e a voz de peito separados pra você entender o nome dos músculos que trabalham, como ela funciona. A gente vai entender essa parte da nomenclatura e a parte fisiológica mesmo, que é como as coisas funcionam aqui dentro. Aqui eu tô sendo bem superficial pra gente ir direto ao ponto que é a voz mista. Beleza. Então eu consigo ter nuances da minha voz mista. Eu consigo ter uma voz mista mais pesada, mais leve. Eu consigo ter nuances conforme a música vai pedindo, conforme eu queira colocar na minha interpretação. Eu vou dar alguns exemplos aqui, ó. Então o filho vem mostrando que o amor... Eu mudei totalmente da voz de peito pra voz de cabeça. Então eu posso fazer o contrário. Eu posso ir pra uma voz misturada, uma voz mista, que traz um pouquinho desse corpo pra minha voz de cabeça. Olha só. Então o filho vem mostrando que o amor... É bem diferente de... Do que o amor... Que também é bonito, mas não é o que eu queria agora. Eu posso ter essa voz mista lá em cima, no agudo, como eu posso também ter uma voz de peito misturada já. Olha só que interessante. Eu consigo ter graves assim, ó. Então o filho vem mostrando... Tá muito forte, tá muito exagerado. Eu posso dar uma amenizada nessa voz de peito. Então o filho vem mostrando que o amor... Ou seja, muita gente pensa que a voz mista, ela tá numa região intermediária. Mas não. Eu posso trazer esse conceito da voz misturada. Ou seja, uma voz de peito mais leve como uma voz de cabeça mais potente também. Eu consigo fazer essa mistura. Quando a gente não fica pensando muito nos termos, pensando muito... Ah, nos pormenores de nomezinhos que nós, professores, precisamos pensar. Se você é um cantor, você não precisa ir tão a fundo no detalhezinho, a menos que você queira. Aí tá tudo bem. Quanto mais informação, melhor. Mas quando a gente não fica tão apegado a essas coisas, a gente consegue encontrar o som que a gente quer sem ficar viajando muito. Então você consegue ter uma voz mista nos graves, uma voz mista nos agudos, na região intermediária. E também dosar. Se eu quero... Lembra do exemplo do café com leite? Se eu quero ele mais clarinho, mais escurinho. Ou seja, se eu quero minha voz mista com mais presença, ou um pouquinho mais leve. Eu posso fazer como eu fiz aqui. Então o filho vem mostrando que o amor... Ou eu posso querer isso com mais potência. Então o filho vem mostrando que o amor... E daí vai pra onde você quiser. Quer mais potência ainda ou quer mais leve? Do que o amor, do que o amor, do que o amor... Você vai escolhendo qual é o grau que você quer. Qual é a cor do seu café com leite. O que mais a voz mista ajuda a gente? Muitas pessoas sofrem com a região de quebra. Ou seja, a região de passagem. O que é essa tal região de passagem? A nossa voz de peito, ela chega até um determinado ponto. Até uma determinada nota. Dali pra frente você tem que mudar pra voz de cabeça. Olha só esse exemplo aqui dessa quebra. Você viu que parece que mudou uma marcha? Muita gente não sabe como lidar com essa região de quebra. Porque às vezes você tá cantando aqui... Vai pra próxima nota, mas só que você já não aguenta... Aí fica aquele negócio. Então o filho vem mostrando que o amor... Fica... Isso se chama quebra. É uma quebra indesejada. A voz mista vai te ajudar a ter de ponta a ponta... Se for o seu desejo, se for aquilo que você quer... De ponta a ponta na sua interpretação... A mesma sonoridade. Ou seja, uma sonoridade equilibrada em todas as notas. E isso é muito benéfico porque às vezes você tem uma mudança de nota na música... Mas a sua interpretação e o momento da música... Não cabem que você mude a sonoridade da sua voz. Você precisa se manter ali. Tem uma música que eu canto muito que ela começa bem levezinha... E ela pega bem em cima de uma região de quebra minha. Essa música aqui. No início eras a palavra... Ela está bem leve. Só que ela vai para uma região de passagem minha... Que a minha voz mista me ajuda. Se eu não fosse cantar com a minha voz mista... Aqui soaria dessa forma. No início eras a palavra... Um com Deus o Altíssimo... Porque é uma região difícil para mim. Mas como eu domino a minha voz mista... No início eras a palavra... Um com Deus o Altíssimo... Está vendo? Eu não precisei quebrar para alcançar a nota. Como eu já tenho esse controle da minha voz mista... De saber tirar o pé do acelerador e colocar na hora que eu preciso... Eu consigo migrar para essa região intermediária... E manter a mesma sonoridade. Você vai conseguir isso também com os exercícios que a gente vai fazer aqui agora. Antes da gente fazer exercícios aqui com o teclado... Eu quero te propor algumas coisas para você achar a sua voz mista... Sem muita frescura... Sem muito blá blá blá. Faz assim comigo. Faz aquele grave assim... Imponente. Faz na sua região de grave. Não precisa descer até o grave que eu desço. Assim... Imponente e tal. Faz... Faz aí... Esse grave bem estralado. Bem de peito. Beleza? Fez? Legal. Agora a gente vai pegar esse grave... Ao invés da gente fazer... A... A gente vai deixar ele um pouquinho mais leve. Menos estralado só. A... Abaixar o volume dele. A... Sem deixar soproso. Sem... A... Não. A... Conseguiu? Beleza. Você já fez uma mistura na sua voz de peito. Olha só que legal. Simples, né? Não precisei viver anos estudando para fazer uma voz mista no meu grave. Agora vamos pegar do agudo. No agudo costuma ser um pouquinho mais difícil porque é uma região que a gente acaba usando só na nossa... Só durante o nosso canto. Mas eu quero que você pegue a vozinha do Mickey. Essa vozinha bem agudinha e esquisitinha. Pega essa vozinha. A... 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 Tenta fazer algo do tipo. Não precisa cantar essas notas que eu cantei, mas olha. Pega a nota bem fraquinha. Oi. Oi. Tudo bem? A... 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 para que ele tenha essa coordenação desses dois registros. E a gente vai fazer isso através de alguns exercícios bem simples. A ideia desses exercícios não é trazer potência agora, não é fazer isso no super agudo ou no super grave, não é. A ideia é trazer essa coordenação, trazer esse entendimento do nosso cérebro para que ele saiba que pode atuar de forma diferente nessas suas regiões de passagem. A gente trabalhando diferente nas regiões de passagem, ele vai entender que ele pode também levar essa sonoridade tanto para baixo quanto para cima. Num primeiro momento parece que esses exercícios não estão trazendo resultado nenhum para a sua voz, mas o seu cérebro está sendo treinado para esse novo ajuste muscular, essa nova possibilidade muscular. Vou propor aqui dois exercícios, tanto para homens como para mulheres. O primeiro exercício é o exercício utilizando o fonema da palavra manga. A gente vai pegar a palavra manga e você vai segurar o N dela. Manga. Tá vendo assim? Faz aí. Pega esse. E agora a gente vai fazer um som como se fosse de sirene, indo do grave para o agudo. Faz assim bem levezinho, não eleva o seu volume, mantenha o mesmo volume do grave ao agudo, olha. Não precisa ir lá para o super agudo. A gente vai fazer isso por algumas vezes. Vamos fazer aqui cinco vezes, depois volta o vídeo e faz mais cinco vezes, tá bom? Começando agora. De novo. De novo. De novo. De novo. Você não percebeu, mas se você conseguiu fazer dessa forma que eu te falei, você já foi do grave ao agudo com uma voz mista. Isso mesmo. Não é um som musical, você não vai cantar assim no palco. Não. Esse é um som de treino. A gente está fazendo o nosso cérebro entender uma nova configuração muscular. O segundo exercício que a gente vai fazer agora é o exercício do Ney Ney Ney. Vou tocar algumas notas e você vai cantar comigo fazendo esse somzinho aqui. Ney 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 Ney. Bem assim, Ney 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 Ney. Bem esquisitinho. É um som de treino. Mais uma vez, não é um som para você cantar suas músicas. É um som que a gente vai ensinar para o nosso cérebro essa configuração muscular. Vamos lá. Eu vou começar em uma região mais grave. Se estiver muito grave para você, espera até eu chegar nos agudos. Se ficou muito agudo, para e espera para a gente fazer novamente nos graves, tá bom? Vamos lá. Vou começar daqui. Ney 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 Ney. Vai. Ney 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 Ney. Me 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 A última. É isso aí. Agora o que você vai fazer? Você vai fazer esse exercício por mais 3 vezes. Pausa o vídeo agora e volta até o começo desse exercício. Faz ele mais 3 vezes. A ideia é que nesse primeiro momento você faça isso 2 vezes por dia. Então salva esse vídeo para fazer esses 2 exercícios 2 vezes por dia, 3 séries cada um. Então volta agora, faz mais uma série, depois volta de novo e faz a terceira série. São 3 vezes em cada momento do dia que você fizer. Ou seja, 2 vezes no dia, 3 vezes em cada momento desse do dia. É isso aí. Se ficar com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E não esquece, clica no primeiro link aqui da descrição que tem coisa boa para você lá. Valeu e até o próximo vídeo.